Foi enterrado hoje em Mirandópolis o corpo da diarista que foi assassinada ontem pelo ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. O caso é o segundo em menos de uma semana na região e levanta a discussão sobre o que passa na cabeça de uma pessoa que comete um crime passional. Vânia Ferreira, de 35 anos, registrou vários boletins de ocorrência contra o ex-namorado. O último deles no dia 18, dois dias antes de ser assassinada em Mirandópolis, na região noroeste paulista. No registro, as últimas ameaças de Itanael Oliveira Santos, de 27 anos. Se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Vou dar um tiro na sua cabeça. No velório, comoção e indignação. Eu não vou! Eu não vou! Familiares e amigos prestaram a última homenagem à mãe de quatro filhos. Duas meninas e dois meninos. Boa mãe, boa pessoa. Ela era 10. Para mim, ela era 1.000. Não tem nada de que falar mal dela. Eu acho que tem que ter justiça, porque hoje as mulheres estão morrendo demais. Os homens estão matando as mulheres a troca de nada. Vânia e o ex-namorado tiveram um relacionamento de um ano, mas com muitos episódios de brigas e agressões. O último aconteceu ontem, aqui, nesta casa onde a diarista morava há menos de 15 dias. Estava feliz, falou que ia morar, que ia passar no nome das crianças. Eu estava contente de ter realizado esse sonho. A diarista foi golpeada com este canivete. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O crime aconteceu depois do ex-namorado não aceitar o fim do relacionamento. Na noite do último dia 14 de julho, outro homicídio causado por ciúmes aconteceu em Presidente Prudente. Um homem de 23 anos matou a ex-companheira de 19 anos com mais de 30 facadas. Eles tinham um filho de dois meses. Ele já saiu de casa para matá-la mesmo. Muito fria, muito fria, muito tranquila, entendeu? Até muito ousado em contar, parecendo que era vantagem que ele tinha feito. Considerados crimes passionais, esse tipo de comportamento, segundo especialistas, é praticado quando a paixão se torna doentia. Os indícios de que é preciso ficar alerta surgem quando o sentimento acaba sendo confundido com posse. A gente vai reconhecer esse transtorno de personalidade por algumas coisas como a falta de empatia, de eu conseguir me colocar no lugar do outro, a falta de sentimento de culpa, de eu entender que eu fiz isso e que isso tem consequências. Eu acho que a terapia ajuda muito. Se a gente percebe já desde pequenininho que é uma pessoa que tem dificuldade com rejeição, com lidar com o não, é importante que os pais vão levando e vão aprendendo a lidar e falar o não. O não é uma palavra super importante na vida. A gente precisa que escute o não, porque a gente tem que ter essa regra, tem que ter esse limite. Então eu entendo que faz muito pelo... Talvez uma terapia ou os próprios pais e a família aí conseguindo colocar esse limite.